Vídeo de favoritos de novembro no ar Uh, todas gritam Eu acho que esse vai ser o vídeo mais rápido da história dos vídeos de favoritos E que eu tenho pouca coisa pra mostrar Muita pouca coisa pra mostrar porque esse mês foi, ó Bem em correria A gente já sabe que eu tô no meu último mês de faculdade Então, sabe? É aquela coisa Então, antes de mais nada, roda a vinheta Antes de começar, vou falar os produtos que eu não falo nos outros vídeos Por exemplo, sei lá, coisa de pele, hidratante, essas coisas Eu continuo usando as mesmas coisas Então, o vídeo de favoritos eu venho aqui mostrar algumas coisas diferentes Do que já tô acostumada a usar Então, eu vou deixar todos os vídeos favoritos linkados aqui embaixo Agora, eu tô vendo aqui e eu vi que eu tenho um estoque de coisas de Bepantol aqui Então, vamos começar Eu vou falar primeiro deste sabonete aqui Tem resenha no blog Vou deixar aqui embaixo pra vocês também É o Neutrodina Deep Clean Energizer É um esfoliante diário Eu amo este produto aqui Com certeza eu vou comprar outro deste Porque é muito, muito, muito bom Quando você aplica ele no rosto A primeira vez que eu apliquei Eu achei que ele tava ardendo a minha pele E eu tirei logo o corrente Porque eu falei, nossa, vai ficar linda a minha pele Só que não E aí, eu vi que não era assim Ele era realmente, ele Essa microesfera Tem umas microesferas, não sei se vocês vão conseguir ver No post do blog tem Tá tudo detalhadinho e bem de pertinho pra vocês verem Tem essas microesferas Que elas meio que estouram na sua pele E deixa uma refrescância Mas uma refrescância Muito, sabe Aquela coisa assim É, isso mesmo Que vocês viram Então eu amo este produto Assim, com certeza eu vou Eu não uso todos os dias Porque eu acho que todos os dias Força um pouco Porque minha pele é sensível Tudo bem que tá falando que é uso diário Mas eu ainda não confio Eu uso umas duas vezes por semana Máscara de cílios Eu vou falar agora de máscara de cílios Porque virou, virou não Eu tenho ela há muito tempo Só que, só que Eu redescobri ela Porque ela ficou, tá sequinha agora Que é a Decolossal da Maybelline Então, é Ela é assim Bom, vocês já se conhecem a Decolossal, né Todo mundo conhece E eu amo esta Eu amo esta máscara Ela é linda Ela deixa os cílios assim, ó Sabe Então, cada camada que você coloca Mais assim ele fica Eu tô com ela hoje Eu apliquei uma camada dela Uma camada dela E ela já fica assim, ó Linda Maravilhosa E ainda mais meus cílios Que são Eles são retos E eles São fininhos Um pouquinho Então, essa aqui Dá uma coisa maravilhosa No meu cílio É, vou falar de blush Eu tô totalmente aleatória, sabe Eu tô, tipo Pegando as coisas aqui Não tá na ordem Mas, enfim É, blush Tem resenha no blog Vou deixar aqui embaixo pra vocês Que é o blush da Vult É o que eu tô usando hoje também Ele é lindo Ele é muito lindo Ele é rosa Ele é aquela corzinha de saúde, sabe E ele tem micro partículas douradas Que fica linda na pele Porque Ela não deixa um shimmer na pele Ela deixa um brilho Um visco bonito Muito bonito Eu gostei muito desse blush Só tem que tomar cuidado Porque ele esfarela um pouquinho Mas ele é lindo E a pigmentação é ótima Então toma cuidado Pra aplicar ele Porque senão você vai ficar Com uma tijolada na cara Mas toma cuidado Pra aplicar ele Mas ele é lindo Muito lindo É meu favorito de novembro Porque ele é muito lindo Batom Eu vim favoritar um batom Eu nunca favoritei um batom Aqui no blog, né Mas é que eu redescobri esse também É o que eu tô usando É o da Make B Esse aqui é o rosa cachimir Eu não sei se ele tem número Não É só rosa cachimir Olha isso Vocês estão entendendo assim Meu amor por ele Então Ele Eu não usei muita maquiagem Esse mês Porque como eu disse pra vocês Eu tava na correria Então Eu usei pouca maquiagem Muito Sério mesmo Usei pouca maquiagem E eu tenho esse batom Há muito tempo Eu não usei tudo No mês só Mas eu tenho há muito tempo Esse batom E eu sempre amei muito Esse batom Porque é aquela cor Não sei o que eu coloco Coloca esse Que fica bom Porque ele é um rosa queimado Ele é um rosa Ele é lindo Então Eu tô usando ele Porque ele é muito lindo É esse aqui que eu tô usando Ele fica lindo 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 Em qualquer tipo de pele Em qualquer ocasião Ele fica lindo Eu tenho mais quatro coisas Pra mostrar Cinco coisas Pra mostrar pra vocês Então vamos lá É protetor solar Legal que eu devia ter falado isso antes Mas enfim Eu tenho o Rock Minesol Esse aqui é o Oil Control Aquele da embalagem Fosca Sabe? Então Eu só tenho a miniatura aqui dele Mas ele é da embalagem fosca Porque ele deixa a pele fosca Gentes Gentes E tem pele oleosa Vai saber Que é um saco Ficar colocando protetor solar Eu não gosto protetor solar Porque Eu nunca acho Um bom Eu já achei um bom Já favoritei Alguns outros vídeos Já favoritei Alguns outros vídeos Também é da Rock Não era? Não me lembro Mas eu já favoritei Protetor solar Em outros vídeos E eu voltei a usar um Que eu não gostei E esse aqui Eu vi qual é a diferença Esse aqui é FPS 30 É 30 A pessoa que está sem óculos É 30 E ele é lindo Ele é lindo Porque Ele é lindo O protetor solar é lindo É porque ele deixa A pele mate Assim Ele não deixa mate Mas ele É muito seco Perto dos outros protetores solares Ele fica Muito bom Muito bom mesmo A textura dele De visão na pele É ótima Quem tem pele nervosa Sabe do que eu estou falando Então É muito Muito bom Eu adorei Esse aqui É o Minasol Oil Control É o verdinho Com a embalagem Posca Então Agora Eu redescobri meu amor Pelo Bepantol Eu já sabia Disso tudo Mas aí é assim Olha Eu tenho todos os produtos Da Bepantol aqui Para mostrar para vocês Porque Eu redescobri meu amor Por ele Vou falar de cabelo Primeiro Bepantol Derma Eu amo Este produto aqui Para hidratar o cabelo Sério Eu amo Quem é ruiva Quem faz parte do grupo Amor Acobriado Se você é ruiva E não faz parte Se inscreve lá no facebook Do Amor Acobriado Que tem várias dicas A pessoa aqui fazendo propaganda Do grupo Mas é verdade Tem várias dicas E uma das dicas Que as minhas me passaram É misturar Bepantol Derma Líquido Com Iamasterol Esse Iamasterol aqui Que também é outro favorito Que eu quis te mostrar É Como vocês podem ver Ele está aqui Eu amo Este produto também Então aqui Essa mistura Deste tipo Deste dois Deixa o cabelo Você não está entendendo Ele deixa com brilho Ele deixa macio Ele hidrata O Rolos Sério gente Ele é muito Muito bom Este combo aqui De Bepantol Derma Com Iamasterol É amor É amor É amor mesmo Então Bepantol Derma Líquido É muito bom E também é muito bom Para hidratar o rosto Quem tem a pele Extra seca É muito bom Para hidratar o rosto Sério Muito bom Põe num algodãozinho E passa Que ele Ele é maravilhoso Então este combo Foi meu favorito também De lip balm Eu estava usando Acabou dia 15 Aquele meu verdinho Que eu favoritei O mês passado Eu favoritei o mês passado Aquele verdinho Da Da Maybelline Sabe Então Acabou dia 15 Durou muito E aí eu comecei a usar Bepantol Derma Aquele Este aqui Né Eu já falei dele Na minha tag De ratões labiais Eu amo isso aqui É muito 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 bom Só que tem um porém Ele é muito caro Gente Ele Aqui em Santos Ele custa R$29,90 Sabe R$30 Eu não vou pagar R$30 nisso Sabe Eu prefiro Pegar o Bepantol Derma Normal E passar Durante a noite Sabe Não precisa ser Bepantol Derma Pode ser Aquele Aquele baby mesmo A pomada Este aqui Eu tenho Uma amostra Grátis Que eu recebi Que eu também não uso Nos lábios Este aqui Eu deixo na bolsa Ai Tá lindo Está tudo caindo Este aqui Eu deixo na minha bolsa E este aqui Eu deixo aqui Na minha Penteadeira Então quando eu fico Trabalhando aqui Eu pego e passo ele Porque não vai ficar Ninguém vai me ver E eu vou estar Com aquela boca Toda branca Com este aqui Então eu deixo Da tanto E quando eu estou trabalhando Este aqui eu deixo na minha bolsa Porque ele não deixa branco Então É um reginador labial Ele é muito bom realmente Mas ele é muito caro Então Eu aconselho A pomada ainda Este aqui Eu indico Para quem Não gosta Da sensação de melado Que a pomada deixa Então Eu não me incomoda Então por isso Que eu prefiro a pomada Porque ela é muito mais barata E faz o mesmo efeito Este aqui é ótimo Para quem não gosta Daquela sensação de melado Então Mas este aqui é muito caro Mas é muito bom Então ai Fica de você Então eu vou avantei Estes dois Que foram Os dois que eu mais usei E agora Eu tenho um Eu tenho uma roupa Para mostrar para vocês Não sei se vocês conhecem O site Nerd Universe Eu sou apaixonada Por aquele site Assim Quem é Nerdzinho Não é nerd É quem gosta de filme Quem gosta de livros Tem muita 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 Coisa legal Tem série também Tem muita coisa legal E ai eu resolvi comprar Um moletom lá Porque Estava em promoção E eu vou comprar Depois desse moletom Eu com certeza Vou comprar Mas vou falar Com certeza Vou comprar roupa lá Eu tenho uma lista De desejos Inclusive Eu vou colocar minha wishlist No blog Na semana especial de natal Vai ter uma semana especial de natal Que eu vou colocar A minha wishlist Minha wishlist Não de natal Mas minha wishlist De geral Assim E as roupas São todas do Nerd Universe Porque é linda Então quem vai Quem gosta do Star Wars Vai chorar nessa aqui Pra quem quer saber O meu tamanho De moletom é M Olha isso Gente Eu tô apaixonada Por essa Por esse moletom Pena Que é verão Aqui em Santos E eu não vou conseguir usar Mas gente Olha que lindo A letra vem dessa mama É muito amor isso Foi Na promoção Estava 72 reais O moletom normal lá É 92 Então eu Comprei na promoção Mas super vale a pena Chegou super rápido Eu não tô sendo paga Pra falar deles Mas Inclusive Quando eu for comprar Mais roupas lá Vou fazer um vídeo Com todas as minhas roupas Quando chegar e tal Mas Eles são super atenciosos Eu mandei um e-mail pra eles Eles foram super atenciosos Assim Super atenciosos mesmo Se responderam rápido A entrega é super rápida Eu achei que ia demorar muito E demorou E demorou Uma semana pra chegar Assim Menos de 8 dias Outres que foram O prazo que eles me deram E é muito 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 amor Muito amor Eu tô louca por este moletom Lindo e maravilhoso Ai gente Olha que lindo Tá quase morri Tá quase morri Quando chegou aqui Eu dei pulo de alegria Então este aqui É um favorito deste mês Agora vamos falar de livro Série Música Eu quero Que eu falo mais Nem sei mais Vamos começar de música 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 Eu escutei muita coisa Assim mesmo Muita coisa Porque Nossa Eu escutei muita coisa Assim mesmo Então Eu não sei Eu não tenho um favorito E tem a música do Henrique Iglesias Bailando Não Pelo amor de Deus Gente Não é a com o Santana Não É a versão em espanhol Só ele E com aqueles caras lá Sem o Santana Pelo amor de Deus E eu tô viciada nesse filme Finalmente Eu vi o Guardiões da Galáxia Eu tô muito feliz Que eu vi o Guardiões da Galáxia Gente Muito bom Muito bom Muito bom Meu filme favorito deste mês Seu Guardiões da Galáxia E livro Eu não tenho um livro favorito Para este mês Porque eu não li nada Este mês Eu não li nada Ó Pra falar a verdade pra vocês Eu tô lendo O Morte Súbita Da J.K. Rowling E eu empaquei aqui E eu não consigo terminar Não Não é nem por causa do livro Porque eu tô na correria mesmo O livro é muito bom Eu tô gostando muito do livro Mas é que eu tô Na correria Do final do semestre E eu não tô conseguindo Dar conta de ler livro Então por isso que eu tô escutando Muita música Porque Em trânsito assim Eu escuto muita música E deixo o livro de lado Porque eu tenho que parar pra ler Porque eu não consigo Não consigo gostar Quando eu leio Eu tenho que parar pra ler Pra isso mesmo Então É por isso que eu não consegui ler Mas eu tô lendo Morte Súbita Mas não Digamos que esse é meu favorito Então porque Eu não Não terminei ainda Tô lendo Mas Talvez Agora que é quando acabe Consiga ler Consiga ler Consiga ler Lindo Então É isso Falei que foi rapidinho O vídeo favorito Acho que foi o vídeo mais rápido De favorito aqui do canal Então é isso Se você gosta desse tipo de vídeo Dá um curtir pra mim Que eu continuo fazendo Um curtir pra mim É lindo isso aqui Então é isso Obrigada por ter assistido Não esquece de se inscrever no canal Porque toda segunda Quarta e sexta Tem vídeo novo por aqui Talvez eu vá mudar isso Ainda Eu não sei Mas tem três vídeos por semana Por enquanto Então se inscreve aqui no canal Pra você saber Então é isso Obrigada por ter assistido Um beijo Tchau Obrigado por ter assistido